Bom pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa saga do Golf da Minha Mulher. Hoje é dia 21 de dezembro, 6 meses e 20 dias depois que a gente começou o projeto, a busca do carro. Então foram 6 meses e 20 dias, menos de 7 meses, ter a ideia, achar o carro, comprar o carro, fazer toda a funilaria do carro, pintura, mecânica, trazer o maior número possível de peças originais de estoque antigo. E agora a gente está indo fazer a surpresa. Eu não fui buscar o carro rodando para não dar nenhuma suspeita, porque o dia todo aqui em casa, trabalhando remoto hoje. Minha mulher entrou num call, o Titon, que é nosso parceiro aí de plataforma, ele tinha que trazer um carro de São Paulo até o interior. Aproveitei para fazer mais uma perna para trazer o Golf para cá. Então estou indo encontrar ele agora a pé. E eu vou esconder o Golf na casa do meu cunhado, que é quase vizinho nosso. E vamos combinar aí como é que a gente vai fazer a surpresa. Então acompanha aí. Bom, está aí, ó. Chegou. Reality Show do Badola. Fala, Titon! Bom! E aí? Está mais velhinho, né? Ficou bom, né? Ficou bom, né? Aí, ó. Agora nós vamos ter que armar uma presepada aqui, vamos fazer um esquema aqui. Vamos ver, tá? A chave está lá? Está aí? Acho que eu tiro lá. Uma mão só, né? Eita! Já dei uma cabeçada aqui. E aí? O som que a Luciana tinha no carro na época, descobrimos por conta do... Vou descer? Descobrimos por conta do manual, do manual do rádio e da disqueteira, né? O que é que ele está rebelde aqui? Pronto. Pegar o ar, calor do cão aqui. Beleza. Deixar o bigode na... Na plataforma não dá, né? Só quero ver se minha mulher vai gostar ou se eu vou apanhar. Não, a Luciana está uma semana... Está uma semana fazendo arrumação em casa, mas tudo que eu não uso eu vou mandar embora para a casa ficar mais fluida, mais leve e vou chegar aqui. Ela está novinha, né, Titão? Ficou bom, né? Ficou muito bom. Parece, né? É bonito, está ruim. É um azul meio roxo, né? Diferente. Diferente que ela não vai decorar na placa, né? Ela até não é a mesma, né? É, só mudou o D, né? O D, o CFU é o mesmo. É, só trocou o número 3 pelo D. Beleza. Bom, vou aproveitar que ela está num call lá e vou esconder esse carro na casa do meu cunhado. O Paul Lutton, ele deu um toque que o GTX já está pronto para acontecer. Tá bom. Bom, vamos dar uma volta nele antes, né? Deixa eu ir ligado. Ó, está lisinho, lisinho. Beleza. Lisinho, lisinho. Agora vamos lá. Esconder o carro. Vou dar a volta por trás para não passar perto da minha casa. Vou esconder na casa do meu cunhado e a gente vê como é que a gente faz os próximos... Olha o Titão ali, olha. Olha o Titão ali, olha. Fazer uma série com as pessoas falando dos carros que já teve, que deixaram de ter. Ela já vai começar a desconfiar. Mas aí ele vai aparecer, vai aparecer o meu cunhado com o carro. Então vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se vai dar certo, né? Bom, coloquei o Challenger aqui. Qualquer coisa ele entra com o golfe atrás, eu acho que dá uma escondida, né? E ele falou que tinha uma reunião. Ela está brava, 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 porque teve que encerrar a reunião que ela estava para ir para uma outra reunião na cidade. Está se arrumando lá para ir rapidinho nessa outra reunião. Vamos ver o que vai dar. De máscara? Não, tira a máscara, né? Eu, tirando? Eu estou precisando dar uma ressuscitada no meu canal, que está meio devagar. Mas eu, que posso sair no canal? Vai. Aproveitei que você vai sair agora. Eu queria fazer uma série, né, das pessoas, da relação das pessoas com os automóveis. E queria que você contasse, assim, qual foi o primeiro carro que você teve? O primeiro carro que eu tive foi um Monza, que era do meu pai, eu compartilhava com ele. Então, não era só meu, mas foi o primeiro carro que ficou comigo. Eu ia falar isso, que o meu primeiro carro de verdade. A unidade foi o golfe, e esse era compartilhado, nossa, mas o golfe... O que ele chegou uns segundos antes... É, o golfe, mas eu vi ele passando no golfe... É mentira? Não tem reunião nenhuma. Ai, acredito! Mas é esse? Lógico que é esse. Não acredito, é o de verdade. Hã? Nossa! O Covid... Até o manual no teu nome veio. É mesmo? Aham. Nossa, e é esse o CD, o aparelho? Eu sei, eu fui atrás, eu achei o manual, veio junto do manual, eu fui atrás do CD e da disqueteira. A disqueteira está no mesmo lugar. Tá, e é o mesmo aparelho do meu? É. Nossa! Vamos mandar então? Vamos mandar? Esse carro é muito bom. Você não lembrava a placa, lembra? Hã? É a mesma? É a mesma, só agora Mercosul, né? Deixa eu ver. É onde está o número... Esse número aqui, ó. Ai... Era 6353, CFU 6353. Nossa, mas olha como ele está novinho. Ou você restaurou? Tudo. Você restaurou? Desmontamos inteiro, fizemos tudo de novo. Por quê? Tava muito... Hã? Tava muito zoado. Tava meio caída, né? Olha o... O... O teto solar. Hã? Mostra a disqueteira aí, ó. A disqueteira. Ah, tem um... Tem que abrir o painel. No painel é o porta-mala, né? Nossa, mas quando você me enganar, eu estava numa reunião, parei tudo achando que eu tinha que ir no INSS. Tem que ir. Tem que ir errado mesmo. Onde que abre aqui o... Aqui, ó. Não. A disqueteira lá. Até os furos da disqueteira estavam no banco ainda. A gente comprou a mesma disqueteira. A mesma? É, igual. O mesmo modelo. Ah. Que tava esse modelo CDX e é uma disqueteira de 12 discos. Essa não pegou esse modelo de 12. Ficou de 6, ó. Então é meio rara. Nossa, ele é muito bom. Esse som é muito bom. Então eu quero andar agora. Né? Corta. Não, corta não. Agora tem que ir junto. Você lembra do carro, Cris? Nossa, você lembra. Ah. Você sabe que eu ralei uma vez o caloto dela? Ah. Ixi, mas olha, não foi uma coisa boa que eu fiz. Não, é que você ralou no dia que chegou o carro. Quando eu era novo. Hoje eu ia chegar de novo. Já pensou? Você falasse de novo a roda? Eu já... Já paguei. Ai, tô louca pra andar no carro agora. Então vai andar no carro. Eu falei pro Cris que... Eu falei pro Cris... Eu falei pro Cris... Eu falei pro Cris que... Você tava num momento bom pra ganhar um carro velho. Só tirando tudo que é coisa velha de casa que não usa. Um carro velho. A minha vida foi diferente, né? Que legal. Quero andar agora. Então vai. Então desliga agora. Não, agora eu vou filmar você andando. Não, então para. Para que eu vou conversar com o Cris. Tá bom, conversa com o Cris então. Então, meu cúmplice aqui... O Cris tinha a nota fiscal guardada. Tinha o recibo de venda pra quem você vendeu. E aí você não sabe da história mais pitoresca. Você vendia esse carro, né? Por aqui. Depois o carro tava com registro de Corderópolis. Aí eu consegui chegar no cara de Corderópolis e falou... Já vendi esse carro faz seis anos. Nossa. Aí ele falou assim... Mas a pessoa nunca transferiu. Ah, é? O cara comprou e não transferiu. Aí ele achou o... Achou o endereço da pessoa, o contato da pessoa que tinha comprado. Há seis anos antes, né? Uhum. Ligamos, o cara tava lá. Era vizinho do Orlando, em Americana. Não acredito. Há? Não. Era pra ser. Era vizinho do Orlando. E deixei a chave, tirei a chave, hein? Nossa, vou até pegar um CD. Ficou assim, ó. Então... Não, e assim... O som era esse mesmo? Sim. Porque eu lembro que eu pus uma... É, mas você põe por dentro a caixa, né? O esterno fica assim. É. Como é que é? Mas o som tá bom, põe pra você ver. Não, mas dá uma volta primeiro, Lu. Lu. Depois você põe o som, porque senão dá pau no vídeo aqui. Ô Cris, senão desmonetiza. Ah, sim. Vai. Aí não dá payback no investimento. Você não vai, Cris? Não, vai vocês dois me gravando. Põe aí na frente. Vamos? Vamos aqui. Olha. 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 Olha, depois a gente tem os making-offs ali, ó. Lu, sabe quantos anos faz isso? 23 Nossa, esse carro era muito carinho Você comprou em 97 e vendeu em 2002 Então fazia 18 anos com você A nossa vendeu em janeiro de 2002 Então 19 anos foi vendido Que abriu o teto, você lembra de abrir? Aqui precisa puxar a cortininha na mão Nossa, vai ser meu carro agora Vai ser meu carro de todo dia Vai usar? Ah, é? Sai lá fora pra ver se ficou bom De motor Só vou deixar o meu carro lá Eu queria deixar o meu carro lá E a reunião do INSS, hein? Nossa, eu tava no meio de uma reunião Eu parei Eu sei, eu tava acompanhando O meu irmão não acabava O meu irmão falou Eu vou passar aí 15 e 15 Eu tava com o meu celular Mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto Você andou? Andei Gostou? Gostei Precisamos várias idas e vindas até ficar pronto Ah, é? É, arrumou um negocinho aqui, ó Porque desmontou tudo, né? Ele tava muito estragado? Não Tava muito estragado Mas tava Rebaixado Tava Pintura feia Mas a cor Dava pra pegar ainda Sim, sim Dava pra por certinho A secada de porta Você vai ver tudo Desde o dia que o carro chegou Ele é superestável Porque ele é baixinho É uma beleza Tava 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 Amém. Amém. E aí? Muito bom. Tá bom? Tá bom pra caramba. Eu viajava bastante com ele. Faz tempo que você não dirigia carro mecânico? É. Os seus, né? Olha como ele é bom. Hum? Como ele é bom. Então, ó. Tudo que tá aqui no painel. Os forros de porta. Tudo do carro. Tudo original. Que a gente conseguiu novo. Sem uso. Foi um volante novo. Original novo. Estoque antigo. A alavanquinha de troca de marcha. Nova alemã também. Mas a grande maioria das coisas aqui. As forros de porta. Tudo original do carro. Os vidros. Todos originais. A gente. Dado. Um caminho. É. Certo. Sem jogo, né? Tá firme, né? É. Tá firme, né? E aí quando você vendeu esse carro, você comprou o Peugeot, que foi o carro que você tinha quando eu te conheci, né? Sim E eu lembro que você falava, quando você falava do Peugeot, você falava que você gostava do Peugeot, mas você gostava mais do Golf Ah, esse é o que eu mais gostei, mas eu também Eu lembro que você falava muito do Golf Eu gosto, e quando você me perguntou qual foi o primeiro carro, eu tinha a Monza Como? Que era da família, né? Aham Que todo mundo usava E você me falou e quando eu me dei para São Paulo Depois que eu me formei e aí quando eu fui trabalhar Esse foi o primeiro carro meu que eu tinha, só meu Seu, seu Muito bom É lá na frente ainda Antigamente era aqui Quando você usava o carro, ele era aqui o retorno Vai dar uma acelerada agora É disso que o povo gosta Então Lu, e aí esse projeto aqui, foi a primeira vez que a gente fez de cabo a rabo, filmando tudo Desde a compra do carro, o episódio zero, eu não sabia se eu ia achar o carro, eu estava procurando o carro ainda Aí no episódio um a gente achou o carro, no dois a gente comprou e aí a gente foi fazendo tudo documentado Então foi a primeira vez que a gente fez o registro do processo inteiro Vai ao ar Nossa, quero ver agora Então esse a gente comprou para fazer de cabo a rabo e para fazer, contar a história toda para o canal E esse é o episódio final da saga Você sabe como é que chama a saga? Presente emocionante Foi? É A saga chama Saga do Golf da Minha Mulher Que ano que ele está? Eu lembro que ele é de... 97 97 É Tem as notas fiscais Eu fiz uma pastinha dele, mas eu esqueci no escritório Tem a pastinha com a nota fiscal, com o manual preenchido no teu nome Estava tudo no porta-luva do carro ainda Manual do rádio e da disqueteira Estava tudo guardado Agora ali, ali Não, aqui é sem fim Ah, aqui é sem saída, você podia parar ali para a gente encerrar o vídeo É Vamos encerrar aqui então Dá uma descidinha aqui, para, 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 para Só para fazer uma externinha, pera, pera, pera Se produzir bonito Calma, calma, calma Andi Oi Então para o vídeo Espera aí, eu vou fazer, eu vou fazer o encerramento, calma Eu já paro Vou fazer o encerramento Vou só fazer o encerramento Bom, vou encerrar Bom E aqui nós terminamos, olha, está até suado A saga do golfe da minha mulher Vocês vão acompanhar esse processo inteirinho Desde a procura do carro, da compra do carro Desmontagem, funilaria, pintura Garimpo de peças As dificuldades que a gente teve E aqui no final O carro pronto E a saga encerrada Tchau Inscrevam-se no canal Se você gostar muito do conteúdo Seja membro do canal Tenha acesso a centenas, literalmente De conteúdos exclusivos Abraços, valeu